Bem, mais um vídeo aqui no narratório da vida. Bom dia, tarde e noite, sou eu Kai. Esse vídeo aqui é um vídeo de FV, Filosofia Viva e Filosofia Marginal. O tema da vez é um tema bem divertido, mas ao mesmo tempo bem complexo. É um tema que todo mundo deveria se questionar, mas ao mesmo tempo é impossível de encontrar uma resposta. E ele é uma suposição subjetiva, suposição não, uma elaboração que necessita de uma abordagem subjetiva e um tanto quanto extremamente abstrata. Abstrata no sentido de que é impossível falar alguma coisa com propriedade sobre o tema. A propriedade do tema é aleatória e talvez simplesmente impossível de ser desenvolvida. Acho que vocês já sabem qual é a pergunta, né? Pergunta feita por um aluno no passado, né? Estou usando mensagem, não. Pergunta aos alunos, porque eu estou meio sem tema, né? Eu também estou com a cabeça nas nuvens ultimamente, não estou conseguindo fazer nada direito. Ou pensar em coisas, na verdade. Mas vou tentar elaborar aqui essa resposta de quem criou o universo. Quem criou o universo? É uma pergunta muito difícil, cara. É... Daí ele também embala numa outra pergunta. Se foi Deus, quem é Deus, né? Quem seria Deus? Quem criou Deus? E aí que tem um ponto, né? Como é que a gente define universo e criação? Como é que alguma coisa é criada? É um primeiro ponto. Será que as coisas são criadas? Ou elas existem de maneira não criada? Não tem como criar uma coisa de fato. As coisas, elas podem não ser criadas. Elas podem estar no âmbito da transformação. Nesse ângulo, quem transformou o universo? Não quem criou o universo. Quem transformou o universo no que ele é? E aí o ponto também, esse quem indica uma consciência e intenção. Então, se o universo tem intenção de alguém, esse alguém, onde ele está? Quem ele é? A gente define ele com uma palavra ou com um conceito, o conceito de criador. O conceito de criador não é só o deus típico monoteísta europeu. Na verdade, é Médio Oriente, Europa, né? Messa Oriente, não sei. Ah, porque é uma complexidade cultural do período hebraico e tal, né? Entre outras coisas. É porque é complexo mesmo. É uma história milenar. De todo modo, essa entidade chamada criador, várias culturas buscam um criador, né? Um criador ou, no caso, como eu falei, um organizador. Por que um organizador? Daqui é um pouco paradoxal você falar que Deus não cria as coisas. Porque se ele organiza as coisas, quem criou as coisas? E será que as coisas podem ser criadas? É uma pergunta muito difícil de pensar. Será que as coisas podem ser criadas? Quando você pega, por exemplo, ah, vou criar através de uma árvore um lápis. Está criando um lápis? Ou você está transformando alguma coisa em lápis? Não é bem criar. Não é tido do nada, né? E aí a gente pensa, por exemplo, em física ou outras matérias das áreas das ciências que existem uma manifestação da matéria, uma manifestação da energia que surge de um lugar vazio. Mas esse lugar vazio não pode ser vazio. Ele tem que ser alguma coisa para transformar-se em alguma coisa. Para criar alguma coisa, ele tem que ser alguma coisa. Então o próprio nada se torna uma impossibilidade em certo sentido. No sentido budista, por assim dizer, né? O nada, ele é a completude. Porque ele não é uma coisa criada e nem não criada. É uma coisa sem forma e sem identidade. E sem manifestação de vontade, de evolução. É a espontaneidade do fluxo, por assim dizer. É um fluxo espontâneo de codependência e coordenação que não se cria e nem se manifesta no sentido de intencionalidade. E nem na sua própria ponto de partida inicial, ponto a pé inicial. Porque... Estou me embanando aqui porque é muito complicado pensar essa questão. Mas você pensa na parte de manifestação das coisas, como elas se manifestam. Se tiver qualquer tipo de entidade criadora, como ele mesmo perguntou ao aluno anônimo aqui no caso. Quem criou a entidade criadora? E a entidade criadora, ela tem que ser auto-criada. Ela tem que se auto-criar. Mas o que compõe a criação da identidade criadora? No caso do monoteísmo, você pensa que a entidade criadora é o próprio universo, né? Ela não tem uma forma definida como um corpo ou como uma identidade fixa, sólida. Ela é infinita. Ela é expandida na totalidade. Ela é a totalidade. E essa consequência dela não é uma consequência dentro de um corpo tipo nós assim, restrito em contornos orgânicos, né? Um corpo tátil, um corpo limitado. Que na verdade nosso corpo também não é limitado e não tem contorno nenhum. Contorno da existência é uma abstração de compreensão arbitrária. É uma abstração. Você não é você. Você não tem nada que te pertence. Nenhuma molécula, nenhum átomo do seu corpo, nenhum elétron, nenhuma partícula, nenhum campo magnético, um campo de frequência, um campo existencial pertence a alguém. Você não pode tomar posse da existência. Você está em fluxo no sentido de que você está na existência. Mas não no sentido de que você é a existência ou tem uma identidade na existência. Você não tem identidade. Você é alguma coisa não formal. Igual o budismo que eu estava falando antes, né? Entre aspas. Tem várias teorias budistas também. Várias interpretações e várias linhas de pensamento. Várias linhas filosóficas. Linhas práticas também do budismo. Então não dá para simplificar, tá? É uma coisa milenar também, né? Complexa pra caramba. Com vários teóricos, vários pensadores, vários ângulos. E algumas diversas leituras possíveis dessa questão. Então essa pergunta pra mim é uma pergunta infinita. Não tem como responder. Porque qualquer resposta que eu der vai ser uma resposta onde eu estou manifestando o poder divino. Por que eu estou manifestando o poder divino? Porque eu estipular a verdade. Eu estipular um ponto final. É eu estar apresentando uma coisa definitiva. E a coisa definitiva só pode ser apresentada ou apontada por um ser definitivo. E o ser definitivo é aquele que determina a verdade. Se eu determinar uma verdade e falar, Deus criou o mundo. Eu vou me equiparar a Deus. É blasfêmia. É blasfêmia. Se você é um cristão e fala que Deus criou a terra. E você fala que é verdade e que você sabe disso. Você está se equiparando a Deus. Pra você ser alguém que é um súdito de Deus. Você fala, Deus é uma entidade acima de mim. Que eu não compreendo e que eu suponho que aparentemente. Que de acordo com a minha limitação cultural e a minha limitação de apreensão. Através das palavras sagradas. Ele é o Criador. Mas eu não posso saber a verdade. Porque a verdade não está em mim. A verdade está no Criador. Se eu assumir que a verdade está em mim. Eu estou competindo. Ou até mesmo tomando a posse do lugar do Criador. Onde eu não preciso mais do Criador pra ter verdade. Eu não preciso mais do Criador pra estar afirmando a realidade. Então é um tanto blasfêmico. É um tanto herege você falar que Deus é o Criador. E você afirmar isso como uma verdade absoluta. Do ponto de vista do indivíduo. Porque o indivíduo é criatura. Criatura é hierarquia baixa. Criatura não faz nada acima da sua capacidade mínima de abaixar a cabeça. Porque se você tem um chefe. Se você tem alguém que é autoridade absoluta. Quando eu falo autoridade absoluta eu estou falando Criador mesmo. Você não pode dizer as palavras por ele. Você não pode pôr palavras na boca dele. Você não pode pôr verdades na mente dele. Ou estruturas na inteligência dele. Você não pode descrevê-lo. É indescritível. Porque a tentativa de descrição. Ela pode ser apenas uma tentativa de aproximação de culto. De submissão. Mas jamais. 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 Jamais de apreensão. Você não aprende. É impossível você enxergar. É impossível você tocar. É impossível você ter uma experiência privilegiada. Porque se você tem uma experiência privilegiada sobre a proximidade. Você já está num patamar além. Os teóricos da filosofia tentam estar nesse patamar além. Leibniz. Descartes. Espinosa. Entre tantos outros. Agostinho. Tomás de Aquino. A galera ali toda cristã da Idade Média. Da Idade Moderna. Kant. Os contemporâneos também. Até os antigos da Idade Medieval. Antes da Idade Medieval também. Alguns filósofos originários ali. Do cristianismo. Por assim dizer. Dos primeiros cristãos. Por assim dizer. Que daí tem os politeístas também. Tem a galera toda. Estão falando do cristianismo porque é a religião vigente no Brasil. Mas também é a religião mais. Teoricamente mais. Os islamistas. Islâmicos. E tem os hindus. Acho que são a maioria no mundo. Acho que é hindu. Mas depois do hindu. O muçulmano. Ou o islamismo. Depois do islamismo. Se não me engano. O catolicismo. Acho que é isso. Ou o catolicismo à frente do islamismo. E depois o islamismo. Não sei qual dos dois. Porque tem o mundo ali islâmico no oriente. Na Ásia. E tem o mundo também católico na Ásia. Então não sei qual é qual. Tem Malásia. Tailândia. Os países assim que é meio complexo. Incluindo claro. A Europa. Incluindo claro. O oriente médio né. São o berço da religião ocidental. Por assim dizer. A religião monoteísta ocidental né. Aí tem também os judeus. Mas os judeus são minorias no mundo. Não tem muita quantidade de judeus né. Enfim. São as três frequências. As frequências. As três vertentes mais clássicas do cristianismo. O islamismo. Que é o islã né. O muçulmano né. Acho que islã muçulmano é meio que sinônimo. Eu posso falar um besteira aqui. Porque eu não conheço a fundo. O judaísmo e o cristianismo clássico. Que é o católico romano. E também o ortodoxo. Que vai para a Rússia. E para a Constantinopla. E para a parte ali da Europa oriental né. Que é ortodoxo e tal. Tem um campo ortodoxo mais forte. Que é pouca coisa também. Pensado na amplitude do catolicismo. E daí tem o evangelismo. Que é quando. Depois da idade moderna. Virar um caos assim. A igreja quebra em várias partes. E aí viram os vários evangelhos. E as várias frentes evangélicas. Que existem hoje. Como o Testemão de Jeová. Maçom. Maçom não. Mórmon. Maçom não sei se é isso também. Maçom é outra coisa. Maçonaria. Estou viajando. Aí as várias vertentes evangélicas. Que eu nem sei o nome. Enfim. Incluindo outras tantas né. Tem várias. De tudo modo. Aí quando você pensa assim. Quem é o criador das coisas. Quem. Como perguntei assim. Existe criação. É a primeira pergunta. Uma outra pergunta. Tem vontade ou intenção. Tem intelectualidade ou consciência. Porque isso é fundamental cara. Se você está criando. Você tem que ter. Discernimento. Você tem que ser. Cognição. Você tem que ser consciência. Porque criação. É ação. É. É. Direta. É uma ação. É. Responsável. Por assim dizer. É uma ação. De potência. E. É uma ação. Com. Densidade. Consciência. E. Outra palavra. Que eu esqueci também. Mas ela é uma ação. Factídica. Nossa. Que palavra. Factídica. Um fato. Uma ação. Fatídica. Fatídica. Deve ser. Enfim. É uma ação. Extremamente. Intencional. Não tem como criar uma coisa sem intenção. Sem ter uma intenção. Você não cria sem querer. Ah. Num belo dia. O Deus estava passando pelo vazio. Puf. Tropeçou e criou o universo. Não é assim que rola. É. Não cola isso. Porque se não tiver uma ontologia da criação. Uma narrativa. Uma. Uma. Digamos. Qual a palavra que eu quero usar. Uma. Sacralização. Entre aspas. Do processo. Como é que você vai ter. Um Deus. Que não. Está vinculado. Com a criação. Um Deus. Que abandona a criação. Tipo. Acontece com um Deus. Cristão também né. Mas um Deus. Que joga a criação. Como se fosse. Tipo assim. Ah. Eu fiz esse avião aqui. Esse avião. Fica ali. No ferro velho. O resto da existência. E ele apodrece e morre. Seria um Deus. Com uma intenção de criação. Que apenas. Abandonasse a obra. E fosse embora. E deixasse a obra. Eternamente. Se virando. E deteriorando. E mudando. E variando. E talvez. Deixando desistir. Há uma possibilidade. Se Deus. É tão. Capaz. De criar. Diversidades. Ele pode simplesmente. Ter abandonado a obra. E aí. É um sacrilégio. Falar isso. Para um cristão. E aí. Você. Todo aqueles esquemas. Da bíblia. Que é meio complexo. Falando também. Do Deus cristão. De novo. Mas pode ter. Outras divindades. Pode ser. Pode ser. Os deuses orientais. Amaterasu. Sei lá. Os nomes. Os deuses japoneses. Tem os deuses chineses. Tem os deuses. Indianos. Tem os deuses. Do oceano pacífico. Os deuses. Polinésios. Polinésios. Tem os deuses ameríndios. Tem os deuses africanos. Os deuses. Do povo do ártico. O povo da. Sib... Sibéria. É Sibéria que fala. Acho que é Sibéria. Tem os povos ali. É. Tribais também. Os Ainus. No Japão. O xintoísmo em si também. É complicado. Complexo. Tem divindade também. No xintoísmo. Várias. Aliás. É animalista. É uma coisa mais xamânica. Talvez por assim dizer. Tem os povos latinos aqui. Que não são os ameríndios. São ameríndios. Mas são ameríndios com civilizações. Como os incas. Maias. Astecas. Entre outros. Os egípcios também. Os deuses egípcios. Os deuses dos mais diversos panteões africanos. e de impérios africanos. Então quando você pensa em divindade. Você pensa em uma gama de mais de 5 mil deuses. Criados na história humana. Dentre os quais. O que está preponderante agora são alguns. São poucos. Uma religião mais consolidada e globalizada. E um tanto quanto doutrinária. Ou pelo menos na época de perseguição. Que não aceita divergência ou diferença. Tem o sincretismo também que acontece. Às vezes do xintoísmo com o budismo. O taoísmo com o confucionismo. O confucionismo não tem deus. O taoísmo tem alguma coisa assim. Mas o xinto. O confucionismo não tem. O taoísmo tem alguma coisa assim. O confucionismo não tem. Desculpa. Mas enfim. Então essa pergunta de quem criou o universo. E se foi Deus quem criou Deus. É uma pergunta irrespondível. Assim. É metafísica da essência. É especulativa ao extremo. Assim. É a essência da filosofia. A essência da filosofia. É buscar a pergunta. E não a resposta. E essa pergunta. Ela tem que se manter como uma questão. Porque se você descobre a resposta. E você encontra o criador. E você entende o criador. É bem estranho encontrar o criador. E descobrir a resposta final. Você pode arbitrariamente afirmar. Mas como eu falei. Se você afirma uma coisa. Você está criando. Entre aspas. Ou colocando peso nos ombros. De equivalência. Porque você tem a mesma autoridade. Para dizer que a verdade existe. Do que o próprio criador. Então você é equivalente a ele. Tá. Então se você se tornar um cara. Que descobre o criador do universo. E descobre a resposta. Você é Deus. Encontrar a resposta. Para quem criou o universo. Ou quem criou Deus. É se tornar Deus. Tá. Em certo sentido. Porque é uma resposta final. Uma resposta absoluta. Porque é a resposta que é onisciente. Quando você descobre a divindade. Você descobre a onisciência. O sentido de tudo. O significado de tudo. O começo, o meio e o fim. Você conhece o propósito. Você sincroniza. Com o processo inteiro. Você entende tudo. Quando você entender quem é Deus. E afirmar e perceber isso na fé. Na fé no sentido de presenciar mesmo. De intelectualmente estar relacionado. E em comunicação direta. Então você se torna a divindade. No sentido de compreensão. Esse é um perigo. Porque no cristão divino. Você não pode. Se você fizer um herege. Você está. Você está. Se tornou igual. E é um problema. Porque se você conhece Deus. E conhece como Deus criou as coisas. E você é onisciente. Nesse sentido. De conhecer a obra inteira. E a lógica. E a razão. E o direcionamento. E o futuro. O destino da criação. Você também consegue controlar a criação. Porque você entende a criação. E quando você entende alguma coisa. Você faz a engenharia reversa. Então em vez de você entender apenas Deus. Você entende como Ele criou. E você constrói novos universos. Cria novos universos. Ou desconstrói o universo já construídos. Porque a engenharia reversa. Então. Encontrar a resposta para quem criou o universo. E se Deus criou o universo. Quem criou Deus. No caso. Ou quais são os deuses possíveis. No universo. Ou nos múltiplos universos. Ou no universo vigente. É ser um deles. É ser um equivalente. Aí você pode pensar. Não. Não é bem assim. Não é bem assim. É bem assim. Eu posso sim. Ter a presença divina sobre mim. A edge da força e do intelecto. E da pressão espiritual. Por assim dizer. Do impacto divino sobre a minha existência. E isso não me qualifica como equivalente. Mas é que está o ponto. Para você ter certeza absoluta. Que você não está falando babagem. Para não estar falando abobrinhas. Se você não está falando da boca para fora. Para você ter uma consciência plena de Deus. Tem que estar em contato com ele. Aqui na Bíblia. Você fala que ele entrou em contato com Moisés. Com Abraão. Acho que é Abraão. Com uma galera. Ele entrou em contato direto. Ele foi trocar ideia. E trouxe Jesus aqui. Para fazer uma ponte. E fazer o contato direto novamente do cristão. Tem outros deuses e outras religiões. É que eu não sou de outra religião. Eu conheço a religião de onde eu nasci. Eu conheço um pouco mais o cristianismo. Eu falo mais desse ângulo por causa disso também. Por causa do contexto cultural. Mas no ângulo cultural do cristianismo. O Jesus é o mediador. É o cara que está ali para tutelar. Para auxiliar os humanos. A guiarem-se por um caminho correto. Que é o caminho da palavra divina. E esse cara que é o reencarnado. A encarnação em um semelhante humano. E depois ele volta para o panteão da trindade. Que é o Espírito Santo, Deus e Jesus. Algo assim, se não me engano. Eu também não manjo muito. Eu esqueço outras coisas. Eu ignoro essas coisas de teologia. Porque eu não sou encasquetado com isso. Eu não quero ofender ninguém. Mas eu estou falando de qualquer jeito. Mas enfim. Aí tem a tríade e a trindade. A santa trindade. E quando você pensa nisso. Eu até vi um vídeo no YouTube esses dias. Que falava da esposa de Deus. Que ela foi obliterada pela cultura. Tornada como um ídolo. Uma idolatria. E foi abandonada. E ela meio que dá vazão para a árvore da vida. A árvore da vida que é a Yagdrasil. Que é a cultura nórdica. Tem conexão também. E sincretismo religioso ali. Entre os povos ali. Daquela região da Europa ali. E tal. E são várias concepções diversas. Da divindade feminina né. E a divindade feminina no cristianismo e judaísmo. Ela é obliterada. Obliterada. Apagada. Jogados escritos no limbo. O nome dela é. Compuscar. Obscurecido. Obscurecido. Apagado né. Assombreado. Eu ia falar. Compuscar. Quando você pronuncia essa palavra. Enfim. É. Destroçado. Tá. É um nome destruído. E não é bem quisto né. Ele é todo. Tem um preconceito enorme. Contra a figura da mulher. Da femininidade na cristão. Na religião cristã. No sentido antigo. Tá. Falando do começo da religião. E os livros da bíblia também. Cita o nome dela e tal. Mas ela é um papel muito subalterno. Ela vai sendo lentamente apagada. Do. Dos hábitos. Dos ritos né. E da fé. Da esposa de Deus. Aí Deus vira o único criador. E o. Como se fosse auto criador. Auto criado também né. E quando você pensa na religião cristã. Ele tem que se manifestar. Ele tem que se auto manifestar. E aí. Ele é o princípio da eternidade. Ele não tem um tempo. Não tem um começo meio fim. Ele sempre existiu. E ele sempre existiu. Do modo como ele sempre existirá. Deus. É perfeito. Ele não precisa mudar. Tá. Então. A existência dele. É eternamente. Idêntica. E eternamente completa. É como se pegar todas as transformações do universo. Em todos os trilhões. Quinquilhões. De anos que o universo existir. E isso é Deus. Então. O tempo para Deus. É eternidade. Não tem um cronômetro material. Não tem um cronômetro. É discreto. De compreensão. É. De cálculo. Não tem medida para medir Deus. E aí que está o ponto. Você não pode por uma régua para medir Deus. Porque se você por uma régua para medir Deus. Você está limitando ele. E limitar Deus. É torná-lo imperfeito. E torná-lo imperfeito. Novamente. É heresia. Aí você entra nesses vários processos. De paradoxo. Onde os religiosos. Eles acabam cometendo todos esses crimes. De heresia. Porque eles tentam. Não apenas ouvir a palavra divina. Não apenas submeter. Ao que pode se entender como uma ética. É. Estipulada pelo criador. É. Uma ética de vida. Uma ética de compreensão. Uma ética de existência. Mas eles. Não apenas estabelecem essa ética. Como estabelecem também uma conexão. E uma conexão essa. Que garante para eles. A. E aí a palavra divina na bíblia. Também que justifica isso. Né. Os textos sagrados. O privilégio de estar perto. O privilégio de ser a criatura mais amada. De ser a criatura privilegiada. É. O preferido. Né. A criação com alma. Com propósito. Com destino. Com começo, meio e fim. Mas ao mesmo tempo que você se torna essa criatura. É. Privilegiada. Você se torna também. O corrupto. Você se torna o pecador. Porque. Deus vai te perdoar. Tá. Porque ele é o bondoso. De acordo com o segundo testamento. O novo testamento. Ele vai ser bondoso. Gente boa. Ele vai te perdoar. Mas. Você vai se tornar um. Um cara que vai olhar nivelado. Vai olhar de igual para igual. Porque para você encontrar. E interpretar a palavra correta. E aplicar a palavra correta na realidade. E para ter certeza que você está aplicando a palavra correta. De maneira completamente. 100%. Você tem que estar nivelado. Tá. Se você não estiver nivelado. Você não está aplicando com consciência. Você está sendo um órgão mecânico. Você é uma engrenagem. Uma programação. E Deus não pode ser um programador de maneira alguma. Porque se ele for um programador. Não faz sentido. Ele criar humanos. É. Porque são máquinas daí. E as máquinas. Elas são desprovidas completamente. De autoridade. Para ter liberdade. Livre arbítrio. Então você colapsa o sistema inteiro. Tá. Você não pode colapsar isso. Então o robô. O humano não pode ser um robô ou uma máquina. O robô. Ele tem que ter as características de conseguir. Se aproximar. E quando eu falo se aproximar. Eu falo de encarar a frente a frente mesmo. Então nesse sentido. Todo encarar a frente a frente. É uma blasfêmia. É uma blasfêmia das mais gigantes. Porque você não é. Jamais. Grandioso o suficiente. Para estar encarando a existência. E compreendendo a existência. Né. E eu estou falando muito mais. Do ângulo negativo aqui. Da possibilidade. Da compreensão da criação. Do que do ângulo positivo. De dar uma resposta. Porque dar uma resposta. Como eu falei. É se tornar a divindade. É um debate extremamente metafísico mesmo. Extremamente importante. Para quem crê. Né. De verdade em Deus. E para quem se questiona. E é um questionamento necessário. Só que. Irrespondível. Por que ele é irrespondível? Porque meu. Olha ao redor cara. Quantos anos a gente vive? A gente vive pouquíssimo tempo. A gente é um ser extremamente falho. Extremamente decadente. Que deteriora a cada segundo. Que não tem autoconsciência. Que não tem autossubsistência. A gente depende de coisas. A gente é composto. A gente não é. Não é. Não é capaz de ser autônomo. E. E. Independente. A gente precisa sempre. Estar relacionado com as coisas. Eu falo isso. Porque é fato. A gente come. Respira. Bebe. Tem metabolismo e tal. E a alma. Que é a perfeição. Criada como transcendente. Né. A transcendência. Por sua vez. Também. Tem que ser alimentado. Alimentado com o que? Com a. Com a eternidade. Tem que ser alimentado. Com o preenchimento. Em algum tipo de existência. Se a alma existe. Num vácuo. Sem consciência alguma. Sem cognição nenhuma. Ela é a mesma coisa. Que o material inerte. Se a alma. Ela não pode ser uma pedra. A alma. Ela é impossível. Que Deus tenha criado uma alma. Para ser uma pedra. Porque não faria o mínimo sentido. Então a alma. Ela tem que ter. Uma espécie de interação. Transformadora. Em um campo. Completamente. Diferente da matéria. Porque ela não está na matéria. Ela não pode se vincular. A matéria. Ela não pode ser degradada. Ela não pode ser. Deteriorada. A alma. Ela tem que ser. Essencial. E perfeita. E ela tem que ser. Eterna. Também. Ela tem que ser. Semelhante. A substância divina. Mas não igual. Semelhante. Apenas. Sempre num grau inferior. Assim como os anjos. Nunca é igual. Porque se for igual. É blasfêmia. Como eu falei antes. Então nesse ponto de vista. A alma. Ela é bem discreta. Ela é bem pontual. E a gente não sabe. Se a nossa alma. Ela migra de corpo. Em reencarnação. Ou. Se estiver acreditando na alma. E tal. Nesse processo. De interação. Com o núcleo central. Da sua essência. Na sua existência. Que é a sua alma. E não o seu corpo. Porque tem essa pegada. No cristianismo. De abandonar a carne. Abandonar. O mundo. O mundo. Da vida. E ir para o mundo. Da sabedoria. O mundo. Então nesse sentido. Quando a gente pensa. Na nossa. Transcendência. Em si. Mesmo na transcendência. A gente não pode chegar aos pés. Porque se a gente chegar aos pés. A gente vai novamente. Entrar em equivalência. Com consciência. A gente pode. Apenas fazer uma coisa. A gente pode. Deixar de ter consciência. E Deus. Tomar posse. Da nossa alma. E Deus efetivar. A sua vontade. Que é o que ele faz. Na prática. É. Determinando. E tirando o livre arbítrio. Ele tira o livre arbítrio. Da alma. Ele coloca você. Como uma marionete. Ele habita. Todas as marionetes. Que são todas as almas. Do mundo inteiro. Ele habita todas elas. Ele é todas elas. Ele expressa. Em todas elas. E todas as almas. São ele. E daí. Você não é você mais. E daí. Deus não te criou. Ele apenas criou. A si mesmo. Porque ele apenas criou. Clones dele. Segmentos dele. Distorções. Ou separações. Segmentações. Dele mesmo. Para habitar o universo. Que ele mesmo criou. E que é ele mesmo também. Então. A matéria é Deus. A não matéria é Deus. A transformação é Deus. A não transformação é Deus. A eternidade é Deus. A não eternidade é Deus. A deterioração é Deus. E a não deterioração também é Deus. E a própria alma que você disse que é sua. Não é sua. Porque você não pode ter uma alma equivalente. Então você sempre é subalterno. Então esse raciocínio que eu estou elaborando aqui. É um raciocínio de transgressão. É transgressão para entender. Como diabos. Você pode ser criado. Sem que o criador não seja você. Quando a gente cria por exemplo. Um objeto humano criando coisas no mundo. Pega ali. Transformando. Não criando. Mas transformando. Porque a gente não consegue criar nada de zero. Mas transforma ali. Um petróleo em plástico. Quem é o criador do plástico? Quem controla o plástico? Quem é aquele que oferece poder e controle sobre o plástico? Quem é aquele que o plástico submete? Ao ser humano que criou ele. Tá? Depois você deixa o plástico livre. O ser humano que criou ele no sentido cultural. Pode ser afetado também. Mas não chega ao ponto. De ele contestar a existência do criador. No sentido de substituí-la. Porque ele não tem consciência. E não tem a capacidade de assumir o trono de criador também. Ele é apenas criatura. A criatura ela pode não ter um criador ausente. Como eu falei. Digamos que todos os humanos sumam do mundo. E o mundo fique poluído no petróleo. Com poluição do ar. Vira um deserto. Sei lá. Mas seja. Tem prédios concretos. Coisas decadentes em decomposição lenta. Por assim dizer. Que nem mundo apocalíptico onde ninguém está vivo. Esse mundo. Ele é criatura. Ele não é Deus. Tá? Ele é criatura. Ele se coloca no lugar dele. O lugar dele é deixar de existir no tempo certo. Tá? E ele não tem sentido e significado nenhum. Porque não tem criador para dar sentido e significado para ele. Assim como se você fizesse. É. Objetos na sociedade humana. Você faz vários objetos. Mas se você apenas abandona os objetos. No sentido de. De deixá-los à mercê da transformação. E se caso você mesmo. Ao criar os objetos. Não apenas deixá-los à mercê da transformação. Mas. Parar de exercer o controle sobre eles. Eles perdem o significado e importância. Tá? E é estranho pensar isso. A transformação que você causa no mundo. É a sua expressão. Se você não está ali constantemente regando. Constantemente fazendo a manutenção. Do significado. E da fronteira. O objeto para de ser objeto. Ele para de ser coisa importante. Vamos dar um nome. Por exemplo. Um objeto que é. Agora se chama madeira. Ou agora se chama plástico. Agora se chama chave. Que é um pedaço de metal. Ou agora se chama parafuso. Se você não estiver ali constantemente. Moldando. Em sociedade de comunicação linguística. Trans. Transgredindo essa comunicação. Culturalmente para as próximas gerações. E para os semelhantes. E contemporâneos. Se a palavra desaparece. O objeto desaparece. Na forma da cognição. E da consciência humana. Aquele objeto. Deixa de ser uma criação humana. Ele volta a ser uma entidade. Sem criador. Uma entidade. Manifesta. Uma entidade. Anárquica. Anárquica e aleatória. Então a partir do momento. Que o homem cria a coisa. A coisa criada pelo homem. É humana. Parafuso é humana. A chave é humana. O plástico é humana. A madeira é humana. As propriedades das coisas são humanas. A descrição da forma é humana. Como assim. Por exemplo. O plástico é redondo. A bola de plástico. A bola de futebol. É. Sei lá. É o parafuso de metal. Feito de alumínio. Ou feito de ferro. Com zinco. Ou níquel. Não sei. Ou feito de ovo. Não sei. Vocês escolhem um mineral. Específico. Então. Você está dando o conceito. E esse conceito. Está humanizando. E ao mesmo tempo. É. Você é Deus. Transformando. Significando. E preenchendo. A forma. E o conteúdo. Do objeto. Que você está. É. Transformando. Ou no caso. Contornando. Definindo. Essencializando. Determinando. Não sei. Mas de todo modo. Toda vez que você determina uma realidade. Uma realidade. É uma realidade humana. Não tem como você vai determinar uma realidade. Se você não está inserido nela. Ou se você não está. É. É. Sendo afetado por ela. Pode ser até que você seja passivo contra algumas coisas. Tipo. Você levou um choque. Levou um raio. Uma chuva. Um dia chuvoso. Aí. Você morreu. Então. O que aconteceu. Você era uma entidade criadora. Um humano criador. Agora é um humano morto. E não cria mais. Agora. Se você sobreviver ao raio. Você vai falar. Leveu uma descarga elétrica. E causou tais consequências. Você acabou de criar uma coisa. Sobre a qual. Significa a sua existência. Porque você sobreviveu a um evento. E esse evento agora. Tem um nome. Tem um significado. Tem um sentido. Tem um propósito. Caso você tivesse morrido. Não tinha nada disso. Então. Você não tinha criado o raio. O raio te matou. Agora. Você sobreviveu ao raio. Você pode descrever o raio. Ou você viu de longe. Você pode descrever o som. Descrever a luz. Descrever a forma. Descrever a expressividade. E brincar com os conceitos de origem. Tipo. De onde veio o raio? Veio de Zeus? Veio o raio? Veio de outra dimindade? Veio das nuvens? As nuvens. Tem um princípio físico. Químico de atrito. Que gera polaridades. E gera. Cargas elétricas. Que despencam. Em direção. A. Sei lá. Como é que explica o raio? Enfim. Estou elaborando aqui. De maneira aleatória. Então. Todas essas partes teóricas. É interessante de pensar. Porque. O humano é Deus. Nesse sentido. Nesse discreto. Aquele que. Através da sua criação. Se manifesta na criação. Intrinsecamente. Não tem como você estar desvinculado do mundo humano. Porque o mundo humano. É o mundo humano. Não tem como dizer que não é o mundo humano. A partir do momento que é o mundo humano. Então. O mundo de Deus. É o mundo de Deus. E não tem como não ser o mundo de Deus. Se é o mundo de Deus. E. Se o mundo de Deus. É o universo. Ele é o criador do universo. Não tem como dizer. Que ele não é o criador do universo. E tudo é ele. E tudo é obra dele. E a mesma coisa. Se alguém criou Deus. Se tiver um Deus acima de Deus. E ele programou Deus. Ou. Sei lá. Fez alguma coisa assim. Que é blasfêmia também falar isso. Mas. Se tiver um Deus acima de Deus. Como um Deus maior. Ele criou esse Deus menor. E ele é a própria criação. Então. Deus está refletido no Deus que ele criou. Que reflete a obra. Que é o mundo. Que é o universo. Criado por esse Deus. Criado por outro Deus. Tá. E aí. Ad infinitum. Você pode fazer. Um Deus criou um Deus. Que criou outro Deus. Que criou outro Deus. E aí. Vários deuses. Aí. Ficam infinitos deuses. Aí. Tem toda uma transição. Ad infinitum de divindades. E não tem como descobrir também. Ou você pode ter vários politeísmos. Aí. Deus competindo um com o outro. Tipo. Uma briga de deuses gregos. Uma briga de deuses. Sei lá. Egípcios. Não sei. Você escolhe o panteão que você quer. Brincar e tal. Mas. Essa pergunta que o aluno me fez. Eu divulguei aqui durante. Mais de meia hora já. Em várias provas aleatórias. É muito interessante. Mas ao mesmo tempo. É muito desafiadora. E eu vou parar por aqui. Porque senão. Eu não paro de falar besteira. E besteira. E coisas aleatórias. Né. Tô fazendo um brainstorm aqui. Enquanto brinco com a ideia. De dignidade né. E o quanto isso é complexo. Que dói assim. É muito complicado. É muito complicado mesmo. Então. Quem criou o universo. É. O próprio universo. Quem disse que o universo se chama universo. Quem disse que ele foi criado. Então essas questões tem que ser levantadas. E aí. Se Deus é um criador. É. Qual a natureza do Deus. É. Como ele tem a potência. O que na obra dele é ele mesmo. E o que na obra dele não é ele mesmo. Será que ele consegue criar alguma coisa que não é ele mesmo. Assim como o ser humano. Será que o ser humano consegue criar alguma coisa que não é humana. Que não foi feita por humana. É mesmo que se falar. Eu criei isso aqui. Mas não criei. É paradoxo né. É. Negar e afirmar ao mesmo tempo. Então. Uma filosofia binária. Não rola. Uma filosofia um tanto. Digamos. Holista. Complexa. Completa. Onde não tem binarismos. Ou mesmo não tem essências. Talvez dê para argumentar né. Filosofias mais. Diferentes da branco no preto. Pra você dizer né. Enfim. A lógica é essa. O debate é esse. É um debate extremamente interessante. Mas como eu falei. Eu vou parar por aqui. Se não cala a boca. Tá. Perdão aí. Desculpa. Vou cortar o debate no meio. É um debate que dá para falar por horas e horas. Dias, semanas e anos. Décadas e milênios. E você vai sempre ter uma conversa ainda em prosa constante. Para tentar investigar isso aí. Tá. Porque você não está investigando Deus. Você está investigando a criação. E a criação meu filho. É toda história humana. E mais do que história humana. É a história do universo. É mais do que história do universo. É a criação como um todo. É antes da criação do universo. E é isso que você está investigando. Quando você pergunta. Quem é Deus. E quem criou o universo. É. Você está investigando isso. Tá. Então o nível de dificuldade disso. É o nível. Máximo. Nível máximo que existe. Eu não sei qual. Como descrever o nível máximo. E aí é uma coisa que dá para discutir finitamente. Tá. E as complexidades internas da criação também. E das manifestações e transformações da realidade em si. Né. Da que você entende por realidade em si. Enfim. É isso tá. Vou acabar por aqui. Senão eu não calo a boca. Como eu falei duas vezes e não calei a boca né. Agora eu calo de verdade. Então obrigado pela presença. Até a próxima pessoas. Desculpa qualquer coisa. Aí é um debate muito legal. Mas muito difícil. Obrigado demais aluno. Alônimo. Alônimo. Anônimo. 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 Grato cara. Que questão divertida e difícil cara. Obrigado demais. É muito legal de pensar sobre essas coisas. Apesar de não dar em lugar nenhum. É. E que ótimo que não dá em lugar nenhum né. Porque se eu tivesse dado em algum lugar. Eu tinha virado Deus aqui. Eu tinha. Pra Doutor Manhattan. Que sei lá. Uma coisa assim né. Um equivalente né. Uma coisa equivocada. Enfim. Até depois aí. Falou pessoas. E brigadão. Até mais.